Detona tranquilão em casa, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem, oi preto, posso te ver? Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Desende Lifes Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Eu sei que tu quer, eu sei que tu gosta, eu sei que tu quer Sei que tu gosta, abre a perninha amor, vai Que isso delícia, delícia O que te deixa molhadinha, linguada, linguada Linguada na bucetinha, linguada, linguada Linguada na bucetinha, linguada, linguada Que isso delícia, delícia Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Você vai chupar do DJ, Everton Detora Meu Felipe Soco Detona tranquilão em casa, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem, oi preto posso te ver? Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê E aí Maicon Araújo Cê é louco hein cachorreira Tá mais famoso que as putiane de ideia mesmo hein cachorro Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Eu sei que tu quer, eu sei que tu gosta, eu sei que tu quer Sei que tu gosta Abre a perninha amor, vai Que isso delícia, delícia O que te deixa molhadinha Linguada, linguada Linguada na bucetinha Linguada, linguada Linguada na bucetinha Linguada, linguada Que isso delícia, delícia Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Tchau, 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 tchau Obrigado.